Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de perfumaria, mais um vídeo falando de alguns perfumes que eu sou apaixonada aqui na minha coleção. O vídeo de hoje, gente, é mais uma brincadeira, né, pra interagir aí um pouquinho com vocês aqui no canal. E eu vejo muitas, né, um comercial muitas vezes aqui no canal falando se roubassem algum produto da minha necessaire, com certeza eu sairia correndo pra comprar outro. Então eu dei uma modificada, né, e hoje vamos falar, se roubassem qualquer um desses perfumes, com certeza eu correria pra comprar outro. Selecionei aqui 10 perfumes, são perfumes que eu sou apaixonada, perfumes que eu não abro mão, e que inclusive muitos deles, eu acho que vocês já estão até cansados aí de tanto que eu mostro, que eu gosto bastante, tá? São perfumes assim que não só roubassem, né, gente, é uma brincadeira mesmo. Mas assim, se acabasse aqui na minha coleção, ou se de repente eu perdesse, deixasse quebrar, ou algo assim, eu não ficaria sem. Com certeza eu correria lá pra poder comprar outro, porque é maravilhoso, são perfumes que eu não abro mão aqui na minha coleção. Que só assim, tipo, sair de linha e não tiver como comprar mais. Aí, né, eu vou ter que me conformar. Mas fora isso, gente, enquanto eu estiver vendendo, com certeza, tá? Eu quero eles, todos eles, sempre aqui na minha coleção. Vou começar mostrando um pra vocês, que eu sou apaixonada, que acho que foi um dos primeiros da linha, da marca, né, assim, da... É da linha mesmo, que eu comprei, tá? Que é, gente, o Egeo de chocolate. Gente, o meu ainda é nessa versão de latinha, né, faz tempo que eu tenho ele. Eu queria muito ter conhecido na versão daquela latinha mais redondinha, que é um perfume, dizem que antigamente ele fixava muito mais. Mas esse aqui já fixa horrores na minha pele. E eu sou, assim, apaixonada por esse perfume. Então, assim, acredito que o Boticário, né, eu espero, que não vá tirar esse perfume de linha, porque é um dos mais vendidos da linha, né? Só que assim, gente, enquanto eu estiver vendendo aí esse perfume, sempre ele vai ter na minha coleção, tá? Acabar, com certeza, eu corro lá pra comprar outro, se quebrar, não vai quebrar, né? Espero que nenhum deles quebre. Até hoje eu nunca quebrei nenhum perfume, pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, vocês entenderam, né? Não quero ficar sem esse perfume nunca. Maravilhoso. Ele tem um cheirinho, assim, de chocolate com chantilly. É doce. Na verdade, a maioria dos perfumes que eu selecionei aqui, gente, é doce. Porque quem acompanha o canal aqui já sabe que eu sou apaixonada em fragrâncias doces. Quanto mais doce, melhor, né? Mas aquele é um doce confortável, um doce, assim, menininha. Mas, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso, tá? Não fico sem esse perfume. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, também de um boticário, é um, assim, que eu sempre mostro. Inclusive, eu tenho até backup dele, de tanto que eu fiquei com medo de, assim, dele mudar a fragrância. Que é o Linda Felicidade. Hoje em dia, ele não vende mais esse frasco, né? O frasco dele é diferente. E a gente sabe, né? Que quando muda o frasco, geralmente muda também um pouco da fragrância, a fixação e, em geral, assim, né? E eu sou apaixonada por essa fragrância. Eu gosto bastante. Inclusive, o meu só tem o restinho. Tá, gente? Ele tá por aqui, assim. Mas eu tenho um backup dele. É uma fragrância que eu amo. Claro que quando acabar o backup dele, né? Porque um dia vai acabar. Tá, eu vou ter que comprar, né, na versão, né, que está vendendo. Eu espero, também, que não saia de linha nunca. Porque se sair de linha, eu vou fazer um estoque aqui em casa. Mas ele é maravilhoso, gente. É um, assim, que com certeza eu sairia correndo pra comprar outro também, tá? Maravilhoso. É um perfume, assim, que eu indico de olhos fechados, assim, pra quem gosta de doce. E se você não conhece esse perfume, gente, sério, tá? Você não sabe o que você tá perdendo. Ele é maravilhoso, tá? Eu acho que esse é um dos mais perfeitos, assim, no Boticário. Eu amo esse perfume. Esse perfume, inclusive, gente, eu tenho óleo. Eu já usei em não sei nem quantos frascos esse aqui, tá? Desde que ele foi lançado, eu venho usando ele, tá? Maravilhoso. Esse aqui, com certeza, não poderia faltar. O próximo, que, assim, eu sairia correndo na hora pra comprar outro também, gente. É um que eu gosto bastante. Que, assim, acho que a maioria das pessoas é apaixonada também desse perfume. Que é o Ilia Secreto. Gente, que perfume maravilhoso. Esse perfume, ele fixa muito, projeta muito. É uma bombinha, né? E, assim, é um perfume também que, assim, eu acredito que ele nem vai ser descontinuado, assim, nunca. Porque é um dos mais vendidos da marca, tá, gente? A Natura arrasa, arrasa na perfumaria. E esse perfume é incrível. É uma joia, gente. Que perfume gostoso. Ele é, ele tem, assim, um cheirinho, um licor, tá? Eu sinto um licor de uva aqui. Bem intenso. Gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. E lembrando, gente, que temos cupom de desconto na Natura, tá? Então, se você tem interesse aí em fazer uma comprinha na Natura com desconto, tá, gente? Vocês cliquem aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. O link, tá, da nossa consultora. Temos parceria aqui no canal. E a Angélica, ela, né, tem, vende Jequiti, vende pela Shopee também. Que eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Mas se vocês quiserem comprar pela Natura, vocês entrem no link, tá, gente? E coloquem lá ISAAGOSTO, tá? Que daí é o cupom que está valendo esse mês. Daí vocês garantem aí 15% de desconto. Mesmo assim, não precisa ser esse perfume aqui, tá, gente? Pode ser qualquer produto lá que esteja no site. Mesmo que ele já esteja promocionado, você vai ganhar aí 15% de desconto, tá? E assim, estamos aí fazendo um sorteio também. A cada 10 cupons que forem usados lá, a gente vai sortear, tá, gente? A gente não sabe ainda o que vai sortear, mas eu acredito que um kit ou algo de lançamento. Vamos ver ainda. Mas vai ser um produto, assim, bem legal, tá? Então, assim, vocês concorrem ao sorteio, ganham desconto e ajudam aqui o canal. Então, assim, voltando a falar da fragrância, gente, é uma fragrância incrível, maravilhosa, que eu não abro mão. Com certeza eu sairia correndo na hora, na hora, pra comprar outro, tá? Esse aqui, gente, sério, eu tenho ele há tantos anos, sério, há muitos anos. Acho que é o perfume mais antigo que na minha coleção. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o perfume estraga? Gente, não estraga. Porque esse aqui tem, olha, acho que uns 8 anos que eu tenho ele aqui na minha coleção. Que é o Fentas, da Britney Spears. Gente, o tanto que eu gosto desse perfume, ele é maravilhoso. Ele tá acabando, na verdade, né, gente? Não tem tanto assim, não. Vou ter que, logo, logo, ter que fazer backup dele também. É um perfume que eu amo. Amo mesmo, tá, gente? Ele é o mais antigo aqui. Tenho vários, vários inspirados nele. Teve uma época, gente, que eu tinha mais de 10 perfumes inspirados nele. Pra vocês terem ideia do tanto que eu gosto dessa fragrância, tá? Mas, assim, nada melhor do que o próprio Fentas. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, esse perfume. Ele fixa muito. Ele é doce. Pra quem aí tem curiosidade de como que é a fragrância do Fentas, ele... Gente, vocês me perdoem o barulho. Aqui na minha rua é uma loucura. Ele lembra muito, gente, o Coffee Seduction, tá? O Amor Noir também, do Boticário, tá? Ele lembra muito o cheiro, assim, desses perfumes. Ele é maravilhoso. Super doce. Esse aqui, com certeza, gente, sério. Acabou, eu corro pra comprar. Então, assim, entrando aí na brincadeira. Se roubasse, com certeza aí, eu iria na mesma hora, assim, comprar ele. Porque eu não fico sem ele aqui na minha coleção. O próximo também, gente, é o Una Blush. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho, assim... Na verdade, eu queria trazer todos os Unas. Porque eu sou apaixonada nos perfumes da linha Una. São perfumes, assim, de muita qualidade. Perfumes que fixam muito. Eu trouxe o Una porque... Inclusive, é um que eu tenho dois, tá, gente? Eu tenho o Una antigo, né? E tenho esse aqui. Ele é maravilhoso. Ele é muito, muito gostoso mesmo, gente. Ele tem um cheiro, assim, delicado e potente ao mesmo tempo. Doce também. Mas é um doce, assim, equilibrado e sofisticado. Gente, é maravilhoso esse perfume. É um, assim, que com certeza também, se roubasse aqui na minha coleção, eu correria lá pra comprar outro. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um, assim, chiquérrimo. Que eu amo. Eu acho lindo esse frasco. É a coisa, assim, simplesmente mais linda do mundo. Que é, gente, o La Victorie Intense. Gente, olha esse frasco. Isso não é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada. Eu acho lindo esse frasco. Eu acho muito gostoso da fragrância. Eu sinto cheiro de marshmallow com essa fragrância. Ele tem cheiro de marshmallow, mas ao mesmo tempo ele é intenso. Tem tuberosa. Gente, ele é maravilhoso. Pra quem gosta de fragrâncias doces e que seja, assim, potente, intenso, vai amar o Intense. O La Victorie Intense da Iguodora, tá? Maravilhoso esse perfume. Também é outro, assim, gente, que eu não fico sem, tá? Se, assim, roubarem aí na minha coleção, se eu perdesse, sei lá, quebrar, com certeza, né? Eu corro lá pra comprar outro. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que chegou aqui em casa. Eu não conhecia a fragrância e me conquistou, assim, demais, demais mesmo, desde a primeira borrifada, que é o É de Comer Sorvete Napolitano da Tia Perfumes, que também tem na Shopee, tá, gente? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Gente, que delícia de fragrância. Ele tem muito cheirinho de sorvete napolitano. Todos eles aqui, gente, tem resenha no canal, tá? Ele tem muito, muito cheiro mesmo de sorvete napolitano. Ele é bem docinho. Aqui eu sinto creme, eu sinto morango, eu sinto chocolate. Ele é perfeito. Tem que gostar de pegar essas gourmands doces pra poder gostar desse bonitinho aqui. E que, com certeza, eu não ficaria sem ele também, assim, de jeito nenhum. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que estava na minha lista, gente, assim, há anos. Sabe? Sabe quando você coloca um perfume na sua lista e daí você fica ali, não, eu preciso comprar esse perfume. Ah, eu quero esse aqui. Mas aí você vai acabando comprando outro, assim, no lançamento, mas que ficava ali na minha cabeça, eu não tirava ele de jeito nenhum. E quando, finalmente, eu comprei... Gente, que delícia de perfume. Que maravilhoso. Que é o Lily tradicional, né? Ele merece, realmente, a fome que ele tem de ser um perfume, assim, que muitas mulheres gostam, né? Ele é um perfume... Acho que é um dos mais vendidos do Boticário, né, gente? Ai, gente, eu amo esse cheiro. Ai, eu não me importo que, tipo assim, eu vou numa festa e tem 40 mulheres usando o mesmo cheiro. Não ligo, gente. Sério. Eu gostando é o que importa. E esse perfume, com certeza, gente, com certeza, eu não ficaria sem ele, tá? Ele seria um perfume, assim, que se acontecesse alguma coisa com ele aqui, eu correria lá pra comprar, tá, gente? Se acabasse, né? Enfim. Com certeza, ele voltaria aqui pra minha coleção. O próximo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, também é um que eu gosto bastante, que é o Luna Absoluta. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu sei também que é um perfume, assim, que é inspirado em muitos outros, né? Existem muitos perfumes com cheiro muito parecido com ele, que é, ele é inspirado lá no Itressol. Só que assim, gente, aqui eu acho ele mais frutado, mais floral, talvez. Mas é um floral, assim, mais usado. Dá pra usar, assim, mais no dia a dia, sabe? Gente, ele é maravilhoso, esse perfume, com certeza, tá? É um perfume, assim, que eu não abriria a mão de jeito nenhum. Ele estaria aí, com certeza, na minha coleção pra sempre. Enquanto a Natura estiver vendendo esse perfume, ele sempre vai estar. Então, é um perfume, assim, incrível, tá, gente? Super indico. E, por último, eu selecionei aqui, né, o VF Tradicional. Gente, que perfume é esse? Sério. Ai, ele virou sucesso aqui em casa, esse perfume, vocês sabem, né? Ele virou sucesso. É, eu comprei o perfume e, assim, praticamente, a família toda tem, tá? Porque ele é muito gostoso, né? Sempre que eu uso ele, eu sou muito elogiada também. Então, é um, assim, que, com certeza, quando acabar, gente, eu, né, vamos dizer, então, na brincadeira de novo, né? Se eu bastasse na minha coleção, com certeza, ele voltaria. Aí, eu correria, eu iria correndo, né, pra comprar outro, porque ele é maravilhoso. E esse foi o vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi mais uma brincadeira mesmo, né? Mas, assim, foi uma brincadeira, né? Só que é real, né? Realmente, assim, se qualquer coisa que acontecesse aqui com esses perfumes se acabassem, né? Se, de repente, caísse, quebrasse, né? Com certeza, né? Eu iria juntar o dinheiro ali pra comprar de novo, porque ele é maravilhoso. Todos eles que eu mostrei pra vocês aqui são perfumes que eu amo de paixão. São perfumes, assim, que eu super indico. Sabe aqueles perfumes que você indica de olhos fechados? São esses aqui, gente, sério. São perfumes que eu já usei e aprovei, assim, há muito tempo. Tem uns aqui que eu já usei vários frascos, como eu falei pra vocês, né? E eu indico de olhos fechados. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!